Ativar a estação Blippi! É hora de aprender o que será que vamos ver! Blippi! Oh, olha aquele esquilinho fofo cavando um buraco! Você viu ele enterrar aquela noz? Sem dúvida, Dibo! Precisamos saber a resposta! Eu me pergunto, por que os esquilos enterram suas nozes? Eu vou precisar do braço de escavadeira e asas! Braço de escavadeira, asas, confirma! Ativar a estação Blippi! Encolhendo! O Blippi móvel está pronto para a aventura! Olha só, Dibo! Isso é uma bolota! É um tipo de noz e os esquilos adoram! Aqui, esquilinho! Nós temos uma bolota! Nozes! Nozes! Preciso de mais nozes! Nozes nunca são o suficiente! Ei, sou eu! Blippi! E esse é o Dibo! Temos uma noz para você! Noz! Ai, obrigada pela bolota, Blippi! Meu nome é Sparky! Eu sou meio especialista em nozes! Então nos diga, Sparky... Por que os esquilos enterram suas nozes? O quê? Você não enterra suas nozes? Venha comigo! Sem tempo a perder! Precisamos de nozes, nozes e mais nozes! Esse é o jardim! Meu lugar favorito para coletar e enterrar coisas! Sabe? Eu posso enterrar 25 coisas por hora! Nossa, isso é o que eu chamo de enterrar! Como você se lembra onde colocou tudo? Eu guardo tudo aqui na velha cabeça peluda! Minha memória é incrível! Você acha que consegue se lembrar como eu? Quero experimentar! Mas é claro! Ok, agora observe! Ok! Você se lembra onde acabei de enterrar todas aquelas nozes? Claro que eu lembro! Fácil demais! Não é uma bolota! É mais difícil do que parece! Olá, deliciosa noz! Não encontramos as bolotas! Isso mesmo! Toma um cuidado especial para esconder minhas nozes para que somente eu possa encontrar! Assim as mantenho seguras e depois de se enterram no inverno quando estou com fome a comida é mais difícil de achar! Que legal! E eu encontrei a resposta para a minha pergunta! Por que os esquilos enterram suas nozes? Os esquilos enterram suas nozes e outras coisas para que possam comer mais tarde durante o inverno! Carregar resposta, Dibu! Tchau, Sparky! Tchau, tchau! Continue cavando! Tchau, Tchau! Uou, Tabs! Olhe para essa floresta tropical incrível! Você está certa! Aposto que todos os tipos de animais interessantes estão aí! Eu me pergunto, que tipo de animais vivem em uma floresta tropical? Vou precisar de pernas de aranha e do braço agarrador! Pernas de aranha, braço agarrador confirmados! Ativar estação Blippi! O Blippi Móvel está pronto para a aventura! Uau! Este lugar é tão verde! Deve chover muito aqui! Sim, realmente! Olá! Eu sou o Blippi! Esta é a Tabs! Olá, eu sou a Bai! A ursa panda gigante! Prazer em conhecê-los! Queremos saber que tipo de animais vivem em uma floresta tropical! Você pode nos mostrar? Sim, tudo bem! Mas vou encontrar minha irmã para almoçar e sempre me atraso! Então gostaria de estar lá primeiro pelo menos uma vez! Nós não vamos demorar! Ótimo! Vamos ver o que podemos encontrar! Isso! Obrigado, pai! Eu fico com um pouco de fome antes do almoço! Então você poderia me ajudar a coletar alguns bambus no caminho? Apenas para um lixo! Uau! Este bambu é tão alto quanto uma casa! Os brotos mais suculentos estão no topo! Você se importaria? Uau! 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 Adorável! Uau! Olha! Tem um macaco! Ele é um macaco dourado! Olá, Fred! Desculpe, Fred! Todos os pandas adoram bambu! É tudo o que comemos, na verdade! Nem mesmo sorvete? Nem mesmo sorvete! A menos que fosse sabor de bambu! Você poderia me dar um pouco mais de bambu? Toda essa mastigação me deixa com uma fome terrível! Mas é claro! Há um belo talo bem ali! Uau! Pequenos insetos vermelhos! Oh! São Ruiz e Fiona! Eles são besouros de bambu vermelhos! Olá, insetos! Oh, não! Eu vou me atrasar de novo! Desculpe, precisamos ir! Oh! De novo, não! Desculpe, mas estava ajudando meus novos amigos! Bleep e Tebbs! Olá! Eu poderia compartilhar de um pouco de seu bambu, por favor? Obrigado pelo passeio! Meu pai, você realmente ajudou a responder minha pergunta! Que tipo de animais vivem na floresta tropical? Macacos dourados, besouros vermelhos e ursos pandas gigantes! Que adoram comer bambu! Haha, envia a resposta, Tebbs! Acho que está na hora de um lanchinho! Até mais! Tchauzinho, bye! Tchauzinho, bye! Ufa! Está tão quente hoje! Mas... Meu picolé está derretendo na minha mão! Hmm... Eu me pergunto, por que os picolés derretem na minha mão? O que é isso, Tebbs? Entrar no cabinhão de sorvete e perguntar a um especialista? Ótima ideia! Vou precisar de asas, braço de escavadeira e pés de pato! Asas, escavadeira, pés de pato confirmados! Ativar estação Blippi! O Blippi Móvel está pronto para a aventura! Vamos descobrir por que meu picolé sempre derrete na minha mão! E encolhendo! Uhul! Estou dentro do caminhão de sorvete! Olá! Bem-vindo à minha área! Sou a Sherry Poppy! Que bom que você apareceu! Olá, Sherry! Sou eu, Blippi! Fiquei me perguntando por que meu picolé sempre derrete na minha mão! Eu sei a resposta! Mas primeiro, vamos nos divertir no gelo! Beleza! Uhul! Estamos deslizando no sorvete! Deslizando no granulado colorido! E mergulho na calda de chocolate! Sherry! Você está derretendo? Sim! Estou derretendo porque estou muito quente! Mas vou me refrescar no freezer e ficar bem já já! Uhul! Geladinho! Como está indo aí, Sherry? Está uma brisa tão fresquinha! Agora estou pronta! Uhul! Uou! Parece super congelante lá! Sim! É legal estar com frio quando você é uma sobremesa congelada como eu! Minha temperatura ideal é 32 graus Fahrenheit e 0 graus Celsius! Se eu conseguir ficar assim, eu não derreto! Bom saber! Entendi! Você é como o meu picolé de antes! Quando saiu do freezer e entrou no calor do Bleepmóvel, ele então derreteu! É! Seu picolé deveria ter vindo aqui! Você está certa! O que significa que temos a resposta para a minha pergunta! Por que meu picolé derrete na minha mão? É porque... Os picolés derretem se esquentarem demais! É por isso que os deixamos no freezer! Envie a resposta, Tabs! Sherry! Obrigado por uma aventura totalmente saborosa! Foi tão legal! Hahaha! Fique tranquilo, Bleepy! Tchauzinho! Uhul! Uau! Essa abelha com certeza parece ocupada! E aquela também! E aquela também! Elas estão todas ocupadas! Bem, exceto aquela! Essas abelhas estão ocupadas fazendo mel! Hum! Eu me pergunto! Como as abelhas fazem mel? Sim! Vamos para a colmeia! Vou precisar de asas e de braço de escavadeira! Asas e de braço de escavadeira confirmados! Ativar estação Bleepy! O Bleepy móvel está pronto para a aventura! Agora, só precisamos fazer como uma abelha! E ser menores! Encolhendo! Está certa, Tabs! A língua da abelha está na flor! Oi! Eu sou o Bleepy! Esta é a Tabs! Eu queria saber como você faz mel! Oi, Bleepy! Sou o Bijon! Mel? Este é um bom lugar para se estar! Então, estou usando minha língua para beber esse doce néctar! É como nós, abelhas, começamos a fazer mel! Ok! Hora de zumbi! Para a colmeia! Me siga! Spoiler! Muitas abelhas trabalhando! É como a fábrica de mel lá! Bijon! Estão todos mastigando néctar? Claro que sim! Tenho que masticar! Isso é o que fazemos! Fica mais espesso enquanto estou comendo! Não pode ter mel escorrendo! E meia de novo! Então, depois de mastigar, você tem o mel? Não, não! Há mais para mostrar! Mastigamos! E então engolimos! O néctar fica na barriga, vira mel, então colocamos no favo de mel! O favo de mel? Sim! Armazenamos o mel no favo de mel! Talvez eu possa provar um pouco de mel! Oh, seus! Isso pode parecer engraçado, mas batendo nossas asas, é comum fazermos o mel mais espesso! É uma coisa de abelha! Uou! Sim, Tabs! Tenho a resposta para a minha pergunta! Como as abelhas fazem mel? Elas obtêm néctar das flores! Mastigam! Guardam em seus estômagos! Colocam o mel em um favo de mel! E batem as asas sobre ele! Envia a resposta, Tabs! Tchau, Bichon! Foi zoado! Tchau! Yeah! Salada! Oh, obrigado, Tabs! Não sabia que esta alface estava presa nos meus dentes! Acho que uma escova de dentes ajudaria! Hmm... Eu me pergunto, como você usa uma escova de dentes para limpar os dentes? Boa ideia! Podemos ir até uma escova de dentes na boca! Vou precisar de asas! Asas confirmadas! Vamos explorar! Ativar estação Blippi! O Blippi móvel está pronto para a aventura! É hora de encolher e entrar na boca! Encolhendo! Estamos dentro de uma boca! Você está certa, Tabs! Precisamos de uma maneira de limpar estes dentes! Uma escova ajudaria! Olá! Sou Bill Brush! E você? Oi! Eu sou o Blippi! E esta é a Tabs! Eu quero descobrir como usar uma escova de dente para limpar os dentes! Bem! Você está falando com a escova certa! Suba e mostrarei a melhor maneira de limpar os dentes! Beleza! Ei! Bill Brush! Isso é pasta de dente na sua escova? Sim, senhor! Ajuda a manter os dentes saudáveis e sem alimentos! Ok! Agora veja como escovar os dentes! Vamos primeiro para a frente! Então, fazemos pequenos círculos em cada dente! Uhul! Uhul! Ok! A frente está feita! Agora vamos para trás! Nós giramos! Nós giramos! Pequenos círculos! Beleza! Vamos fazer mais alguns círculos! 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 Esses dentes são os molares! Eu os chamo de mordedores, já que eles fazem a maior parte do trabalho! Eu sei, Tabs! Escovar os dentes é uma grande aventura! Uau! Acho que tem uma resposta para a minha pergunta! Como você usa uma escova de dentes para limpar os dentes? Limpe escovando a frente, as costas e o meio de todos os dentes em pequenos movimentos circulares. E isso empurra toda a comida para fora dos dentes e os torna bonitos e limpos! Envie a resposta, Tabs! Obrigado pela ajuda, Bleep e Tabs! Lembre-se de escovar os dentes duas vezes ao dia, por dois minutos cada vez, para dentes super brilhantes! Vamos fazer isso! Obrigado por nos deixarem junto, Brushy! Tchau! Halloween é demais, Tabs! E eu adoro também doces ou travessuras! Ei, olha! Uma casa mal assombrada! Uou! Olha todas as decorações! Tão legal! Você está certa, Tabs! Talvez haja guloseimas lá dentro! Hum... Eu me pergunto... O que há dentro de uma casa mal assombrada? Vamos descobrir! Pronto, Tabs! Tabs! Hã? É melhor eu entrar na casa mal assombrada para encontrar Tabs! Isso deve ser legal! Oi! Eu sou o Bleep! Estou procurando minha amiga Tabs! Você viu ela? Oi, Bleep! Eu sou a senhora abóbora! Aquilo foi um fantasma? Provavelmente sim! Eu não vi Tabs! Mas você pode procurá-la nessa casa cheia de diversão mágica e assustadora! Ótimo! Talvez meu amigo Ossos tenha visto o Tabs! Ele está no porão! Eu começaria descendo as escadas! Tudo bem! Uou! Ui! Virou um escorregador! Senhora abóbora! Tabs? Olá! Uou! Desculpe! Não se preocupe! Isso acontece o tempo todo com o Ossos! Talvez ele tenha visto a Tabs! É melhor eu varrê-lo! Eu não faria isso se fosse você! Uou! 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 Ui! Desculpe de novo, Ossos! Uou! Talvez aquele fantasma voador saiba onde Tabs está! Vamos segui-lo! Uou! Uou! Oi, bruxa! Tchau, bruxa! Hum! Bem, acho que é um beco sem saída! Pra onde foi todo mundo? Uou! Uou! Uma parede giratória! Uou! Uou! Parabéns, Blippi! Você percorreu todo o caminho através da minha casa mal-assombrada! Os truques acabaram! Mas agora é a hora dos mimos! Mas espere! Eu ainda não encontrei Tabs! Tabs? Você foi o fantasma o tempo inteiro? Bem, agora eu tenho a resposta pra minha pergunta! O que está dentro de uma casa mal-assombrada? Esqueletos divertidos e assustadores! Peias de aranha! Uma abóbora falante! Aranhas! Uma bruxa! E uma Tabs como fantasma flutuante! Salve a resposta, Tabs! Obrigado por nos deixar nos divertir em sua casa, senhora abóbora! Feliz dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Uou! Olha isso, Tabs! É uma gatinha adorável! E olha só os bigodes super longos dela! Eu queria saber... Por que os gatos têm bigodes? Grande ideia, Tabs! Vamos seguir a gatinha e descobrir isso! Nós vamos precisar de asas! Asas confirmadas! Ativar a estação Blippi! É hora de encolher! O Blippi móvel está pronto para uma aventura! Já viu algum gatinho aí, Tabs? Uou! O que foi isso? Olá! Eu sou o Blippi! Qual é o seu nome? Blippi é meu nome e eu não passo fome! E aí? Não tá escondendo nada de mim aí, tá? E o que eu estaria escondendo? Petiscos! Eu sinto o cheirinho deles igual o cafezinho da manhã! Estão aqui perto! Depressa! Venham comigo! Esperem por mim! Nota 10! Como você aterrissou tão perfeitamente? Os meus bigodes têm sensores especiais que ajudam a me orientar! E com isso, eu sempre caio de pé! Bem assim! Você acha que passa aí? Os meus bigodes me ajudam a saber se eu consigo passar sem ficar presa! Viu? Eu te disse! Vamos lá, Blippi! Tá tão escuro aqui! Como é que você consegue enxergar, hein? Quando não consigo ver o que tem em volta, os meus bigodes me dizem se tem alguma coisa ali! Miau! Ratos! Sem petisco aqui! Mas acho que estamos perto! Vem, campada! E o que mais os seus bigodes fazem? Até a brisa mais fraquinha me dá informação sobre o ambiente e a direção de onde vem o cheiro! Os meus bigodes estão dizendo que os petiscos estão... Ali! Na mosca! Olha só isso tudo, gente! Isso é um verdadeiro banquete pra gata! Mas que grande aventura, Kipley! Nós achamos os petiscos! E tivemos a resposta pra nossa pergunta! Por que os gatos têm bigodes? Os bigodes dos gatos ajudam eles a navegarem pelo ambiente e a manter a orientação para que eles sempre caiam de pé! Enviando a resposta, Peps! Tchau, tchau, Kipley! Valeu, Blipp! Muito obrigada por me ajudarem a encontrar os petiscos! Tchau, gente! Tchau, Kipley! 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 Parece que essa é a sua primeira vez aqui, hein? Oi, Horácio. Eu sou o Blippi. Esta é minha primeira visita a um caminhão do lixo. Um pouco fedorento, hein? Não para mim. Eu amo cheiros. Siga-me. Eu vou te mostrar o lugar. Este lugar é como o meu parquinho. Ups! Desculpe por isso. Ei, Horácio. Por que as moscas adoram o lixo? Porque é delicioso e o lixo me faz voar. Temos feijão fedorento, queijo mofado, caixas de pizza gordurosas e até restos de mingau azedo. Opa! Desculpe. Deve ter sido feijão. Posso te dar uma carona até o jardim ou restaurante mais próximo, Horácio. Horácio! Onde você está? A toda velocidade! Lixo! Isso é bolo? Ah, não. Isso não era bolo. Ainda bem. Tenho que correr e comer todo o lixo. Horácio tem mais energia agora. Ahá! O que significa que eu acho que eu tenho a resposta para por que as moscas adoram o lixo? É porque elas adoram o cheiro e encontram comida nele. Isso é tão bobo! Envie a resposta, Tebs. Sim, senhor Blippi. Para mim, um caminhão de lixo é um... 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo o que eu preciso comer. Uhul! Vai, Horácio! Obrigado! Cuide-se, Blippi. Mas que dia lindo para um passeio bem tranquilo. Uou! Ataque de bolhas! É isso aí, Dibo! As bolhas estouram quando tocamos nelas. Hum... Queremos saber como as bolhas são feitas. Boa ideia! Vamos seguir as bolhas para descobrir. Nós vamos precisar de asas! Asas confirmadas. Ativar a estação, Blippi! Hora de encolher! E o Blippi móvel está pronto para uma aventura! As bolhas são do lava rápido! Vamos limpar esse vidro! Olá! Bom garoto! Eu sou o Martim! Martim e o Bolha! E aí? Eu sou o Blippi! E esse é o Dibo! Viemos aqui para aprender como... Espera aí! Você é famoso, não é? Sim, eu sou... A minha mãe te adora! Obrigado! Muito obrigado! É uma gentileza sua! Então, o que vieram aprender? Dibo e eu queremos aprender a fazer bolhas de sabão! Ah, que bom que perguntou! A superfície das bolhas é suave! É por isso que elas estouram fácil! O que me faz lembrar... Precisamos de mais bolhas! E eu conheço alguém que pode te mostrar como arranjar! Hum... Adivinha quem é? Sou eu! Martim e o Bolha! Obrigado! Ops! E o primeiro passo é pegar água! Depois, um pouco de sabão para misturar com ela! E... Você fez bolhas! Olha como elas flutuam! Nós bolhas flutuamos assim porque somos de ar preso em uma camada fininha de água com sabão! Uau! Então as bolhas são feitas soprando o ar no sabão! Ah, é isso aí! E isso me faz querer fazer muito mais bolhas! E eu conheço alguém bem legal que pode mostrar como se faz! É você! Sim, sou eu! Coloque suas mãos dentro d'água Esfregue bem todo esse sabão Faça um círculo com suas mãos e dê um soprão Uou! Tá maior do que você! Olha só isso! Pegue-me se puder! Eu vou soprar direto nas estrelas! Uou! Continue voando alto, Martinho! E obrigado por me ajudar a responder a minha pergunta! Como fazemos bolhas de sabão? Elas se formam quando o ar fica preso numa camada fina de água com sabão! Enviando resposta de... Tchauzinho, Martinho! Vai, vai, Blippi! Vai, vai pra todo mundo! Uou! Olha só isso! É incrível como os dinossauros eram enormes! É verdade, Dibo! Existiam dinossauros maiores que o T-Rex! Hum... Eu queria saber... Qual foi o maior dinossauro de todos? Boa ideia, Dibo! Nós podemos voltar no tempo e achar o maior dinossauro de todos! Nós vamos precisar de asas e extensões de pernas! Asas e extensões de pernas confirmadas! Ativar estação Blippi! É hora de voltar no tempo! O Blippi Móvel está pronto para uma aventura! Certo! Onde está o maior dinossauro de todos? Uou! A pedra está se movendo! Não estamos sentados numa pedra! Estamos nas costas de um dinossauro muito grande! Ei! Eu sou o Blippi! E esse é o Dibo! Olá, Blippi e Dibo! Eu sou Andy! La Argentinossauro! Uau! É um nome grande de dino grande também! Eu vou ter que falar bem devagar para não errar! Ar-gen-ti-no-sa-u-ro! Sou eu! Bom, estou indo encontrar uma amiga! Oh! Querem vir comigo? Valeu por convidar! Quer apostar uma corrida? Aposto que você corre super rápido! Na verdade, eu ando devagar! Faz parte de ser grandona! Ora! Que preciso de um lanchinho para manter minha energia! Eu como centenas de quilos de plantas todos os dias! É sério que quer tirar uma foto que saia todo o corpo dela? Boa sorte, Dibo! Boa sorte, Dibo! Uau! Você é muito comprida! Eu tenho uns 39 metros de comprimento e 12 metros de altura! Então é tão comprida quanto um ônibus escolar! E um pouco maior que um poste de luz! Boa sorte, Dibo! Vamos subir la ponte! Yo faço la ponte! Você gostou! Aqui é onde encontro minha amiga! Ok! Foto legal, Divo! Ficamos guapos! Ah, mira! Minha amiga também saiu! Desculpa o atraso! Oi! Essa é minha grande amiga, Nina! Nina, esses são Bleep e Divo! Eles estão procurando o Lomohor, dinossauro de todos! Ah, essa é fácil! Você é o maior dinossauro aqui, Andy! Oh, acho que sou! Que demais! E tenho a resposta da minha pergunta! Qual foi o maior dinossauro de todos? Um dos maiores dinossauros foi o Argentinosauro! Que tinha 39 metros de comprimento e comia plantas e folhas todos os dias! Enviando a resposta, Divo! Tchau, Endina! Adiós, Bleep! Tchau, Bleep! O que está fazendo esse som? Ah! É um carro de corrida! Ele corre muito rápido! É verdade! O Bleep Móvel nunca andaria tão rápido assim! Eu queria saber, por que os carros de corrida são tão mais velozes do que os carros comuns? Boa ideia, Divo! Nós podemos ir até a pista de corrida pra descobrir isso! Eu vou precisar desses pneus de carros de corrida! Pneus de carros de corrida confirmados! Ativar a estação Bleep! O Bleep Móvel está pronto pra uma aventura! Olá! Vocês vieram pra testar a pista de corrida? Ei! Eu sou o Bleep! E esse é o Divo! Nos viemos até aqui pra descobrir por que os carros de corrida são tão mais velozes que os carros comuns! Oi! Eu sou o Ricardo! Eu vou mostrar a nossa pista! Vamos correr! Legal! Mas antes da corrida, eu tenho uma missão muitíssimo importante pra você, Divo! Preciso que você seja o meu chefe do Pit Stop! Durante a corrida, eu paro aqui pra que você possa me deixar na maior forma! Você vai conseguir me ajudar nessa missão! Boa tentativa, Divo! Mas o que você vai fazer mesmo é encher o meu tanque e trocar os meus pneus! Boa! Hora da corrida! Capacetes ajustados e cintos apertados! Eu tô indo bem rápido aqui! Eu não tô nem perto do que eu consigo! Eu só tô em 128 km por hora agora! Os carros de corrida são feitos de materiais muito mais leves que os carros comuns! E o meu formato me ajuda a correr mais fácil contra o vento! Isso se chama... Aerodinâmica! Você e o meu blip imóvel tem formatos completamente diferentes! Chefe do Pit Stop! Agora é com você, caro milho! Você consegue, Divo! Ricardo, você tem pneus especiais? Mas é claro que sim! Os meus pneus são mais amplos e suaves do que os pneus de carros normais! Aí eu consigo ser ainda mais veloz nessa super pista de corrida! Valeu, Divo! Agora você tá bem mais veloz! É porque o meu motor potente é cinco vezes mais forte do que os carros comuns! Eu chego até a velocidade máxima de 354 km por hora! Te vejo depois da linha de chegada, blip! Eu tô comendo poeira! Mas agora nós já temos a resposta para a nossa pergunta! Por que os carros de corrida são tão mais velozes que os carros comuns? É porque os carros de corrida são aerodinâmicos e feitos de material mais leve! Eles têm pneus especiais para correr na pista quente! E um motor de corrida super potente! Enviando a resposta, Divo! Tchauzinho, Ricardo! Tchau, Blippi! Tchau, Divo! Tchau! Minha nossa! Um vulcão! Isso mesmo, Divo! Depois da erupção, muita fumaça e lava quente sai de topo do vulcão! Hum... Eu me pergunto, o que faz um vulcão entrar em erupção? Boa ideia! Nós vamos entrar em um vulcão e descobrir! Eu vou precisar de asas, patas de aranha e um escudo térmico! Asas, patas de aranha, escudo térmico, confirma! Ativar estação Blippi! O Blippi móvel está pronto para a aventura! Vamos passar por essa abertura lateral para entrar no vulcão! Uou! Uou! Nossa! Com certeza está calor aqui! Uau! Olá! Eu sou o Meg, o monstro de magma! Ei! Sou eu, Blippi! E esse é o Divo! Queremos saber como um vulcão entra em erupção! Vocês se deram muito bem, Blippi e Divo! Falando em se dar bem... Nham! Logo abaixo, nas profundezas da Terra, o calor do planeta está derretendo rochas em líquido, formando magma, como eu! Nham! Nham! Você está certo, Divo! É igual um dos nossos jogos favoritos! O chão é lava! Nham! Uou! O magma se torna lava depois de entrar em erupção de vulcão! Então, acho que eu sou o chão! Uou! Nós estamos subindo! Isso porque quanto mais rochas derretem abaixo, mais magma sobe aqui na câmara! Ei! Eu me pergunto pra onde isso vai! Cuidado, Blippi! Magma! Ufa! Essa foi por perto! Mag, você quase encheu a caverna inteira! É claro que sim! E à medida que cresço, a pressão dentro do vulcão aumenta, até empurrarmos a crosta ou topo da terra! Agora, aguenta aí! Uau! Ah! Melhor assim! Mag, isso foi demais! E eu tenho a resposta pra minha pergunta! Como o vulcão entra em erupção? O vulcão entra em erupção! Quando o magma dentro dele aumenta a pressão, explode pra superfície da terra! Carregar resposta, Dibu! Isso foi divertido, Blippi! Espero que você tenha gostado! Gostamos sim! Adeus, Mag! Uau! Saltando dunas de areia! E agora um super salto! Uau! Uau! Que castelo de areia incrível! Onda chegando! Ah, não! Parece que aquele castelo não era páreo para aquela onda! Hum! Eu me pergunto! Posso construir um castelo de areia que não seja levado pela água? É! Você está certo, Tabs! Só há uma maneira de descobrir! Preciso construir meu próprio castelo de areia! Vou precisar do braço de escavadeira! E de pernas de aranha! Braço de escavadeira, pernas de aranha confirmadas! Ativar a estação Blippi! O Blippi móvel está pronto para ação! Vamos fazer um castelo de areia que não seja levado pela água! Agora precisamos nos tornar do tamanho de um castelo de areia! Encolhendo! Sinta a brisa fresca do mar, Tabs! Uau! Olá! Sou o Caranguejo Crabby! Prazer em conhecê-lo! Oh, caramba! Eu não conheço a minha própria força! Oi, Crabby! Eu sou o Blippi! E esse é meu Blippi móvel! Adorei! Então, você está fazendo um passeio divertido? Na verdade, Crabby! Estou aqui porque estou curioso para saber se posso fazer um castelo de areia que não seja levado pela água! Você veio ao Caranguejo Certo! Sou um planejador, escavador e construtor! Eu posso ajudar você, Blippi! Ótimo! Então, a primeira coisa que faremos é construir um fosso! É uma palavra chique para buraco! Veja! A água vai para o buraco! E não molhe o que está atrás dele! Então, vamos cavar! Uau! Que buraco! Agora vamos construir um castelo de areia! Você está certo, Tabs! Vamos precisar de uma pá! Terminado! Sucesso! Você realmente o fez, Crabby! Ih! Nosso fosso é perfeito! O fosso é o buraco que cavamos ao redor do castelo de areia! Grande fosso! E o melhor castelo de areia de todos os tempos! Onda chegando! O fosso funcionou, Crabby! Isso significa que acho que tenho a resposta para a minha pergunta! Posso construir um castelo de areia que não seja levado pela água? Eu posso! Eu posso! Fazendo um buraco ao redor para escoar a água! Envie a resposta, Tabs! Obrigado, Crabby! Até outra hora, Bleep! Continue cavando! Uau! Eu amo o nosso fantástico Bleep Móvel! Tem razão, Dibu! O nosso carro tem coisas incríveis! Eu me pergunto, como eram os primeiros carros? Boa ideia! Nós podemos voltar no tempo para ver um dos primeiros carros! Vou precisar de hélices de helicóptero! Hélices de helicóptero, confirma! Ativar estação Bleep! Voltando no tempo! O Bleep Móvel está pronto para a aventura! Acabamos de viajar por mais de 100 anos no passado! Eu me pergunto, de quem é essa casa? É minha! O meu nome é Bleep, e o seu? Ei, sou eu! Bleep, peraí! Por acaso você é o meu bisavô? Eu acho que eu sou! Vem cá, meu bisneto Bleep do futuro! Estamos aqui para saber como eram os primeiros carros! Chegou a tempo! Eu estou prestes a levar o meu primeiro automóvel para um passeio! Veja só, não é uma beleza? Que legal! Então, como é que a gente liga ele? Essa manivela fará faíscas que ajudam a ligar o motor! O motor ligou! Yeah! Parece que o seu carro só pode acomodar duas pessoas e sem cinto de segurança! Eles te mantêm seguro! Ah, cintos de segurança! Ok, vamos nessa! Para o topo da colina! Oh, nós conseguimos! Eu já sabia! Agora nós descemos! Ah, não, Dibu! Uou! 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 Nossa! O carro tem algum freio! Ah, com certeza! Isso foi muito divertido! Cachorro quente! E eu tenho a resposta para a minha pergunta! Como eram os primeiros carros? Você girava uma manivela para dar partida, o carro só tinha dois assentos, e você puxava uma alavanca para frear! Carregar resposta, Dibu! Adeus, bisavô Blippi! Dirija com cuidado! Uou! Uou! Uau, Tebs! Esse castelo inflável é uma coisa de outro mundo! Hum, eu me pergunto, como seria pular na lua? Ótima ideia, Tebs! Podemos ir até a lua e descobrir! Vou precisar de um propulsor de foguete, braço de escavadeira e pernas de sapo! Jatos, braço de escavadeira, pernas de sapo confirmadas! Ok! Vamos explorar! O Blippi móvel está pronto para decolar para a aventura! E lá está a lua! Isso! Ok! Hora de pousar! Ei! Isso faz cócega! Quem é você? Meu nome é Rocky, a rocha da lua! Pois, eu sou uma rocha! Olá, Rocky! Eu sou o Blippi! E esta é a Pebs! Estamos aqui para descobrir como é pular na lua! Hum, eu nunca tentei isso! Sendo uma rocha! Mas deixe-me ver se consigo! Ah! Ah! Me! Ajude! A levantar! Tudo bem! Então vamos pular! Tchá! 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 Eu estou leve como uma pena aqui em cima! Eu nunca imaginei que poderia me divertir tanto! Uhul! É incrível que estejamos aqui por tanto tempo! Por que demora tanto para flutuar? Por causa da gravidade! É a força invisível que mantém suas botas lunares no chão! Ela puxa as coisas de volta para baixo! Mas, mas, mas! Mas há muito menos gravidade ao redor da lua! Do que na Terra, porque a lua é muito menor! É por isso que flutuamos por tanto tempo! Eu tenho a resposta para a minha pergunta! Como seria pular na lua? É tão divertido! E os pulos são realmente grandes! Por que há menos gravidade na lua do que na Terra? Envie a resposta, Tabs! Nós sentimos que estamos flutuando! Mas a gravidade está lentamente nos puxando de volta para baixo! Tchá! 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 Obrigado pelo melhor momento que eu! Roque a rocha da lua! Já tive! Tchá! Tchá, Rocky! Continue pulando, Bleep! Tchá! Tchá! Uau! Uau! Essa é uma montanha bem alta! Tenho certeza que existem montanhas muito mais altas, Tabs! Hum... Eu me pergunto, qual é a montanha mais alta do mundo? Ótima ideia, Tabs! Vamos ao Himalaia e descobrir! Vou precisar de asas e um braço agarrador! Asas, braço agarrador, confirmados! Ativar estação Bleep! O Bleep Móvel está pronto para aventura! Vamos encontrar a montanha mais alta do mundo! Iuhuuu! Oi! Eu sou o Bleep! E esta é a Tabs! Estamos procurando a montanha mais alta! Estou subindo nela agora! Olá! Sou Betty e é Yeti! Yeti! Eu estava apenas indo para o topo! É onde está a melhor neve! Hum... Nada pior do que neve velha! Posso ir junto? Quero ver como é no topo da montanha mais alta! Claro! Mas se prepare! Essa montanha é super alta! Uh! Uh! Ah! Uh! 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 Gelo! Hmm! Hmm... Mmm! Uu! Estamos tão alto! E é muito mais frio aqui! Uh! 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 Te peguei! Ah! Ufa! Aquela passou perto! Ei! É o topo da montanha! Sim! Conseguimos! Oh! Oh! Está ventando muito aqui em cima! Eu te peguei, Blippi! Então, qual é o nome dessa montanha? É a Malengo! Você pode chamá-la de Monte Everest! Você está certa, Tabs! Eu tenho a resposta para a minha pergunta! Qual é a montanha mais alta do mundo? É o Monte Everest! Tem 29.035 pés de altura! Envie a resposta, Tabs! E a neve aqui em cima é deliciosa! Arrotos de neve! Tenha um bom lanche de neve! Tchau, Bete e Ayete! Tchau, Blippi! Eu adoro estar na praia! Uou! Um peixe voador! Hum... Eu me pergunto... O que há debaixo do oceano? Boa ideia, Tabs! Podemos entrar no oceano e descobrir! Vou precisar de pés de pato e um propulsor! Pés de pato e um propulsor confirmados! Ativar estação Blippi! O Blippi Móvel está pronto para a aventura! Uau! É todo um outro mundo aqui embaixo! Isso é como algum tipo de floresta subaquática? Exatamente! É uma floresta! Bem-vindo à minha área! Meu nome é Jerry! Jerry, água viva! Olá! Eu sou o Blippi e esta é a Tabs! Estamos aqui para ver o que há no oceano! Ah sim! Tem muita coisa! O oceano está cheio de surpresas! Eu vou te mostrar! Estou indo ver meus amigos! Mas vou ligar ao longo do caminho! Tudo bem! Obrigado, Jerry! Primeira parada! Nossa floresta de algas! Estas algas podem crescer até 150 pés! Uau! É tão alto! Ah sim! Mas às vezes a corrente de água daqui joga as algas em nossa direção! Alga! Alga! Ah não! Isso nunca acontece! Ótima ideia, Tabs! Vamos usar os impulsionadores turbo! Ainda bem! Que bom que você está bem! Vamos continuar! Uau! Aquele peixe é azul e tem um nariz comprido! Ela é uma marlinha azul! Ela usa o nariz para encontrar e pegar comida! Ela também é muito rápida! Uau! Ah não! Isso nunca acontece! Sim, Tabs! Está escuro aqui! Onde quer que estejamos! Jerry! Jerry? Bleep! É você aí? Ah não! Aguenta firme! Hum! 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 Eu assustei uma baleia cinzenta e ela expeliu você pelo seu espiráculo? Isso nunca acontece! Obrigado por nos tirar de lá, Jerry! Oh! Você está todo iluminado! Eu te disse que o oceano estava cheio de surpresas, não disse? Ei, Olhe! São seus amigos! E aí, parceiros! Vocês me encontraram! E eu encontrei a resposta para a minha pergunta! O que é debaixo do oceano? Há uma floresta de algas, marlins azuis, baleias enormes e uma água viva que se ilumina! Envie a resposta, Tabs! E ainda estamos no capítulo 1! No capítulo 2, há um polvo e um tubarão e uma tartaruga marinha e um atum! Tchau, Jerry! Ah, e há uma lontra e um cavalo marinho e uma lagosta e uma raia! Dirigir a noite é tão divertido! E nós temos as ruas todinhas só pra gente! Uau! O que foi isso? Já é bem tarde pra ter animais na rua! Tem razão, Dibu! Definitivamente é um animal! Eu queria saber... Por que alguns animais costumam sair à noite? Eu vou precisar de um agarrador! Agarrador confirmado! Ativar a estação Blippi! É hora de encolher! O Blippi móvel está pronto para uma aventura! Vamos achar esse animal noturno agora mesmo! Oi, eu sou o Rita Guaxinim! E vocês são? Oi, eu sou o Blippi! E este é o Dibu! Nós estamos querendo saber por que alguns animais, assim como você, saem à noite! Olha, eu sou notívaga! Isso quer dizer que tudo o que vocês gostam de fazer de dia, eu gosto de fazer durante a noite! Que legal! E aí? Será que essa coisa me ajuda a encontrar comida? É claro! Eu acho que o Blippi móvel consegue fazer quase tudo! Oh, oh, oh! Ela está indo embora! Dibu, siga aquela Guaxinim! Uhul! Isso aí! Vamos comigo! Vem! Rita, você não pode pegar e usar o Blippi móvel sem permissão! Isso é roubo! Desculpa aí! É que os Guaxinins fazem quase tudo por comida! Eu estou congelando, Rita! Faz muito frio à noite! Você não está com frio também? Eu? Nem pensa! Eu tenho um couro bem peludo que me ajuda a ficar bem quente a noite todinha! Eu bem que queria ter um couro grosso assim pra ficar bem quentinho também! Uau! Cuidado! Está tudo bem, Blippi! Olha! Obrigado, Rita! Aí, outra coisa incrível sobre ser notívaga! Muitos animais que querem me perseguir estão dormindo! É bem melhor quando tem menos predadores perigosos querendo te caçar! Tem alguma coisa cheirando bem! Vamos lá! Para o Blippi móvel! Desta vez, eu dirijo! Achei! Está ali! Parece complicado, Rita! Como é que você vai abrir isso? Está tranquilo! Os guaxinins são ótimos em resolver problemas sempre que tem comida no meio! Sucesso! Comendo os animais por perto, eu não preciso dividir essa comida deliciosa! Foi uma aventura incrível! E consegui a resposta para a minha pergunta! Por que alguns animais saem de noite? Alguns animais gostam de sair de noite porque tem menos competição por comida! Tem menos predadores e pessoas por perto! E também porque é mais fresco à noite! Enviando resposta de... Tchauzinho, Blippi! Eu vou atrás de mais lixeiras verdes! Tchauzinho, Rita! Mas que caminhonete gigante! É verdade, Dibo! Eu acho que era mesmo o Monster Truck! Hum... Eu queria saber... O que o Monster Truck tem de especial? Boa ideia! A gente pode alcançar aquele Monster Truck pra descobrir isso! E pra isso, vamos precisar de rodas de Monster Truck! Pneus de Monster Truck confirmado! Ativar estação Blippi! Dibo! Uou, Dibo! Você tá com um anexo de rodas de Monster Truck! Tá igual ao Monster Truck! É isso aí! Vamos correr! Dibo, o Monster Truck está pronto pra uma aventura! Amassa! Amassa! Ei! Eu sou o Blippi! E esse é o Dibo! Você amassou mesmo esse carro! Oi, Blippi! Eu sou a Megan! Oi, Megan! Viemos aqui pra descobrir o que um Monster Truck tem de especial! Maneiro! Bom, acho que a melhor maneira de responder a sua pergunta é mostrar o que eu faço! Legal! Olha só! Eu sou uma Monster Truck! Com pneus grandes, altos e monstruosos! Eu tenho uns 4 metros de altura! Uau! Vamos nessa! Simbora! Desmarca! Não conseguimos pular alto que nem você, Megan! Ai, puxa vida! Estamos quase caindo pra trás! É que eu tenho suspensão de linha pesada, que tem umas molas especiais! Por isso eu consigo pular pra cima e pra baixo sem tomar um tombo! Eu uso elas quando corro e quando vou a competições! Ah, demais! Isso! Bem-vindo a bordo, Blippi! Aperte o cinto! É hora de dominar a pista de obstáculos! Uau! Uau! Isso é incrível! Como você faz curva em zigue-zague tão rápido? É que eu tenho tração nas 4 rodas, então eu consigo virar as 4 rodas ao mesmo tempo, em vez de só virar duas como as caminhonetes comuns. Nós somos construídos para explosões curtas e de alta potência de velocidade! Essa foi ótima! Megan, isso foi incrível! Eu já tenho a resposta pra minha pergunta! O que um Monster Truck tem de especial? Os Monster Trucks são um tipo especial de caminhonete, com pneus grandes, suspensão de linha pesada e tração nas 4 rodas. Enviando resposta de novo... Tchau, Megan! Foi muito legal rodar com você! Tchau, Blippi! Continuem amassando!